Você está vendo a cidade toda enfeitada, ir para as festas juninas. Eu queria saber se você gosta desse período, se você gosta desse tipo de festa. Eu gosto, acho bastante bacana, acho válido, apesar de não entender muito do que significa. Mas é bacana, é gostoso ver, acho interessante. É um período alegre, festivo, né? Aí tem as festas nas escolas, eu tenho uma filhinha pequena, então é sempre legal, né? O que a senhora gosta mais em festa junina? Ah, é da quadrilha, né? É uma delícia. Minha mãe faz o vestidinho bem cheio de renda, bordadinho. E aí ver o filho dançar é a maior alegria da mãe, né? E as comidas, hein? As comidas são detalhe à parte. É a parte mais gostosa, né? Só que é o duro que engorda. Ah, eu gosto de canjica. Adoro canjica. Esse negócio tudo que é de milho, sabe? Gosto muito. Bolo de milho, pamonha, pé de moleque, essas coisas todas que engordam. E aí... E aí...